E aqui pessoal, vamos iniciar mais um vídeo aí da Vaca Leiteira de Capoeiras, Pernambuco, viu? É desse jeito aqui, ó. Posso ver. Bora, Renato. Bora. Beleza? Ó, a gente tá aqui, ó. Certo. Vamos ver o quanto é que a gente tá pedindo nela. E o cabelo é com o seu. Cadê dele? E aí? E aí? Bacaro com o seu. Tu tá pedindo a quanto nela? Nela? Sim. Eu peço 3,5 nela com o bezerrinho. Nela com o bezerrinho. 3.500 conto. Dando 10 litros no dia ainda. Tá dando 10 litros nas duas ordens, viu gente? Acaba testado. É uma noviazinha, né? Primeira cria. Primeira cria. É desse jeito, pô. Ó o boi-bravo que tá ali, ó. Olha, tô na feira, viu? E aqui pessoal, chegando umas novias paridas de novo aí. Outras enchendo aí pra parir, ó. Vê só aí, ó. Olha, como essas novidas. Olha aí. O gado diferenciado aí, ó. Olha, não vi, ó. Não vi ajeitado aqui. Vamos ver, o dono não tá não, pô. Ele tá ajeitando o caminhão aqui. Olha. Tem umas que tá par... Tem umas que tá... Tá parida aqui, ó. Vamos continuar aí, viu? Aí, olha aqui, pê. Só pra vocês verem aqui. Ela tem quantos cria, ela? Quatro. Quatro cria. A vaca com quatro cria, mas uma vaca bem cuidada aí, viu, gente? Escola corporal dela aí. Tá ali, ó. Tem uma bizarra vermelhinha dela, é ou não? Chubiscada. Chubiscada. A girolandazinha. E olha aqui, gente. Vou descer mal aí. Aí você tá perguntando quanto nela? Essa daqui eu peço seis, a do lado eu peço quatro e oitocentos. Seis mil. E essa daqui quatro e oitocentos. Essa daqui tem quantas cria, ela? Duas. Duas cria. Ela tem... O peito de canha é bom ou não? É. Vai. Todos os peitos são bons, rei, daí. Tem quantos tenentes essa daqui? Canequinha de dez. Canequinha de dez bem cedo. E essa daqui? Dá um doze. Um doze bem cedo aí, rei. Aí você só tira uma vez ou não? Só. Só tira uma vez. Acaba testado no gado aí, viu, gente? Gente boa de verdade. Vamos continuando aí. Olha, gente, aí. Vamos mostrar esse gado aqui. Essa girolanda aqui, gente, olha. Mano mal ajeitado aí. Vamos perguntar aqui quantas cria tem que eu não tenho. Tem 20 animais aqui, ó. Viu? Olha aí, ó. E aí, tudo bom, meu doutor? Oi. Aí aqui tá com uma cria. Quanto nelas? É, quatro a seis, irmão. De quatro a seis? É. Olha, essa girolanda aqui, mais ou menos, aqui. Um gado que nem essa e quem essa. Tá na quanto mais ou menos? Seis contas essa aqui. Seis contas. Seis, quinhentos, seis. Aí tem... Tem quanto de leite, mais ou menos? Daqui? Tem treze. Quatro, essa aqui tem dez. Treze. Treze e dez, pessoal. Aí, ó. Essa aqui parece que ela vai dar mais do que as outras, né? Olha aí, ó. Vai comprar. Essa daqui tá... Quanto de leite, mais ou menos? Essa da lista? Tá aqui, tá dando os oito. Oito. Eu vou dizer oito. Vamos aí. Essa base é assim, né? Dois setenta. Por dois setenta. Dois setenta, hein? Olha. Olha aí. É desse jeito, viu, gente? E aqui, ó, pessoal. Mais outro gado aqui, ó. Vê só aí pra vocês verem aí. Isso aqui é a nuvia aqui, ó. Ela tá assim com isso de ruxo, essa de fazer farela. Ela tá renascindo, ó. Dura. Dura. Tá dando só a garela pra ela estar de pé na venta. Descobramado. Você tá lá, que eu perdo. Devo lá, sabe? Eu vi a gente tá lá. Olha a conta dessa nuvia que tá pedindo nela. Eu vi é cinco e oitocentos. Cinco e oitocentos. Essa nuvia, pessoal, aqui, ó. Ela tem bezerra ao pé, não? A bezerra do outro lado ali, gente. E tem essa daqui também, ó. Aí essa daqui tá na conta? Cinco e seis setenta. É nuvia, vaca? Nuviazinha. Vaca é aquela lá. Nuvia. Tem a conta dele aí, né? Oi? Essa daqui tá com quatro e oitocentos. Nuviazinha tá com doze quadradinhos. Com doze. E essa daqui? Quinze quadradinhos. Com quinze quadradinhos. Com quinze quadradinhos. Nas duas ordens, viu, gente? Nas duas ordens. Essa daqui tá com trezo. Essa daqui é seu girolando aqui, ó. Nossa, mano. Dezoito pontos. E aí, tudo bom, mano? Primeira, na medida. Olha a gente aí, ó. Olha o brado desse animal aí. Olha a gente aí, ó. Olha o quanto é que ele tá pedindo desse gado aqui, né? Olha, e essa daqui é a quanto? Ele tá ali. Pessoal, negociando agora. A gente tá do mesmo biúdo, né? Essa daqui tá pedindo a conta nela? Oi? Essa daqui é a quanto? Cinquinhentos e quantos de leite? Peraí, Simão. Tudo bom, doutor Manal? Dezoito quilos de leite. Ó, Paulo. E é desse jeito, viu, gente? Tá aí, ó. Vamos continuando aí, vim? Olha o pessoal aqui. Mano, eu vi aqui, ó. Já deu vazia. Já deu vazia, mano. Tá vazia. Essa daqui tá rechendo era, como é que era? O resto de leite? O resto de leite. O resto de leite. Aí tá pedindo quanto nela? Quatro mil. Quatro mil. Olha aqui, gente. Quatro mil contas. Agora deu ruim, arrumar que ela não tem. Agora vai estar com o negócio. E essas outras aqui? Nós trabalhando as outras, né? Se der. Olha. E essas outras aqui? Olha a quanto aqui é a pedida. A três mil. A três mil contas. Olha, pessoal, mais um animal. Olha, ela tem quantos criam ela? A primeira aqui. Primeira aqui, ó. Não vi aí, viu, gente? Primeiro parto, boa de peito. Espaçamento de peito bom. Peito médio. Nem é grosso demais, nem é fino. Uma medida boa pra quem quer tirar leite. Até por acabar aprendendo a tirar leite, é o grau, vim? Ela é tirada molinha, ela. Ela tá com o bezerro, aquele bezerro é dela? Bezerra dela. Do outro lado dali, pessoal. Aí, a pedida dela é de quanto? Tá aqui, que você tá? 5,5 mil. 5,5 mil, gente, ó. Tem um sanguezinho de girolando. Já tá até o médio de leite dela, é legal ou não? Não tem um litro. 12 litros no dia, nas duas ordens. 14 nas duas ordens, viu, gente? Aí, ó. 14 na espuma, quem derracha, olha. E 12 free, né? Desse jeito aí, viu? E vamos continuando. Ó, pessoal, mais um animal aqui. Tá bom. O rapaz comprou essa. O rapaz disse que era uma novia ou é uma vaca? A novia. Ela, ela... Aquele bezerro que tá mamando ela, é? Esse aqui é dela, ó. O bezerro ali tá mamando ali, ó. Tá vendo? E ele tem o meu também. Olha aí, tá aí. Aí, tu copou ela pra quanto? Cinco e oitocentro. E o cabra disse que ela tava dando quanto de leite, mais ou menos? Nove, dez litros. Nove, dez litros. Tá tirando uma vez só, é? Não. Nas duas ordens, é? Nas duas vezes. Nove, dez litros. Ó, gente. Mas um animal, eu acredito, chega mais um leitinho, né? Eu acabo sabendo traquejar com ela. Olha. A novia é boa. Olha. Olha, gente, aí, pra vocês, aí, ó. Cubada boa aí, viu? E olha aqui, pessoal, ó. Girolanda arrumada também, aqui, ó. Parida de um... É uma bezerra, né? Parida de um bezerro. Um animal muito bom aí. Ela tem quantas crie, ela? Segunda crie. É um animal jovem, gente, aí. Animal bom. Olha aí, ó. O bezerro dessa vaca aqui, ó. Tá vendo aí como é que é? Olha, aí... A pedida é de quantos delas? Cinco mil e oitocentos. Cinco mil e oitocentos. Quanto de leite? De dezoito a vinte. Depende do trato do dia, né? É um animal bom, viu, gente? Parida de nova. Cubrada bonita aí. O bezerro colocado, né? Naquele bezerro. Irmantelado, ó. É um animal bom. Olha, pessoal. Tem uns gada aqui. Esses aqui... Se você não viu aqui, o rapaz falou. Ele disse que dava a vinte quilos de leite. Olha, ó. A sete mil reais aí. Vinte litros, uma pela outra, viu? O bezerro diferenciado aí, ó. E o bem corrigido aí. Bem ajeitado, né? Olha. Gado bom, bom mesmo, de verdade. Olha só aí, ó. A pedida de sete mil reais aí, viu? Essa é... Olha. Gostei dessas três gadas aqui, viu? E aqui, gente, ó. Quem já conhece a turma abaixo, a gente já conhece a tatinha do gado, viu? Olha aqui, pessoal. A média de vinte litros. Foi pedida de sete mil e seis e quinhentos aqui, ó. Nossa amiga da tatinha do gado, acaba testado, viu? Ela levanta o pé, não. E a tiradazinha aí, bem molinha aí. Filé, mano. Só o ouro aí, ó. Isso é uma canecazinha de dez ali, ó. Viu? E olha aí o dela, como é que tá ainda. Cheio de topada aí, viu? A porra direita, na feira. Oi? A porra direita, na feira. A porra direita. Na feira dá um estressezinho um pouquinho, né? Ela não solta muito, não, o leite direito, mas o gado é bom. Olha, pessoal. Tem esse gado aqui, ó. A nuvia aqui, ó. Olha, a geolanda aí. Não vou passar o preço pra vocês, porque eu não falo aqui que o dono não tá. Isso daqui é uma holandesazinha aqui, ó. É uma lavradazinha aí. Foi vendida. Foi vendida por cinco mil. Paridazinha de Novaí, ó. Olha a geolanda dela. Olha aí, ó. Um animal bom aqui, ó. Essa garrota aqui, pessoal, tá parida, mas dá pra ver que é um animal novo, viu? Nova, nova aqui, ó. E deu boa. Olha o brado dela aí, ó. Ah, pai, eu sou livre. Ué. Com a bezerra. É um animal bom aqui. Eu não vou passar o preço dela, porque... Não sei se essa daqui foi vendida também, só foi a outra, né? Olha aqui, pessoal. Mais uma vaca aqui. Essa daqui é uma parda, né, seu rio? Uma vaquinha parda. Bezerrazinha aqui, mistici de gia aqui, ó. Olha aí, ó. Que o brado é boa aqui, ó. Esse animal, gente. Olha só aí. Uma vaquinha ajeitada aí. Não é grande demais, nem é pequena. Uma vaquinha de tamanho médio. Uma vaquinha boa. Ela tem quantos cria? De 6. Terceira cria. Aí... Ela tem quantos cria? 15. 15. De 15 a 16, pessoal. Nas duas ordens, tá certo? Aí a pedida é de quantos? 4.500. A 4.500. Tá boa de dente? 4.800. Boa de dente? 4.800. Boa tapada. Tá vendo? Aí tem uma vaca completa aí, viu gente? Uma lactação boa, com bezerro bom. E o preço bom. Viu? Olha, pessoal, aqui que vaca lorde. Vê aí o que é qualidade aí, ó. Pesa a Deus, viu? Essa é a feira de capoeira, viu? Vaca de top de linha. Vê aí o brado desse animal aí, ó. Você tá vendo aí, bezerra ao pé. Coisa extra. Aí a pedida era de quanto? Foi vendida por 7.500. Foi vendida por 7.500. Quanto bilhete, mais ou menos? A pessoa tá fechando... O tirado era de 18, 19. O tirado. O tirado, é. Então o gato fechando quase parte daquele bilhete, né? É. É o gileteiro aí. É o gileteiro puro. Aí tem raça. Ué. Você tá vendo aí como é que é? É. É, eu vei, eu tô até aqui. É, eu tô só.